Vagava no mundo perdido, vagava sem direção Até encontrar aquele que me trouxe a salvação Vagava no mundo sem Deus, preso na escravidão Até encontrar aquele que me deu libertação No mundo perdido eu andei, sem Deus, sem salvação Até encontrar aquele que me deu a redenção Com grande sofrer na cruz, Jesus me redimiu Agora alegre eu canto, ó, eu canto livre estou Música